Fala aí galera das explosões, opa, não, galera do YouTube, beleza, quem tá falando aqui, ih, sentei de novo, não era isso que eu queria fazer, e aí galera, vocês estão bem, como é que estão as modas? Estamos aqui de volta com Tomb Raider, e pra ficar maneiro, joga o clima lá no alto, alguém vai entender essa piada, ai, ai, a pessoa que entender, por favor, comente, bom galera, é o seguinte, primeira dica que eu quero dar pra vocês hoje, é pra dar uma passadinha lá na loja PSN Games BH, confere lá, tem Tomb Raider, tá saindo aí The Last of Us, tem Metro Last Night, vários jogos aí legais, então, dá uma passada lá e confere, enquanto a gente vai vendo aqui o mapa, Porque tem muita coisa legal lá, e eu tenho certeza que algum desses jogos, você vai acabar comprando, até porque o preço é 100%, beleza, vamos lá então, continuar aqui, deixa eu ver, falar aqui, na caverna do dragão, ah não, esse é outro game, né, vamos continuar aqui na caverna das ratazanas loucas, mano, eu tô muito sujo de sangue, que eu caí numa poça no episódio passado, se você não viu, chegou no canal hoje, se inscreve aqui, e dá uma conferida no episódio anterior, Essa série de Tomb Raider aí, que tá bombando, mano, jogaram um maluco ali, ó, talvez ele te mate rapidamente, sei lá quem, mas tem alguém ali, nossa, mano, tem vários bichos ali estranhos, atacando o cara, que isso é só essa, não, eu não sei o que é isso não, mano, deixa eu ver, eu vou ter que passar ali, né, pelo que eu tô entendendo, Eu só me lasco, né, é, essa é, esse é meu mundo, essa é minha vida, eu sou praticamente Lara, não vou dar o nome da marca do telefone, mano, os bichos tão ali, que será que, porra, será que você tem zumbi nesse jogo também, mano? Vocês tão brincando comigo, eu vou explodir geral, será que eu posso explodir geral? Posso explodir geral? Nossa, que explosão linda, que explosão linda, ah, desistiu, beleza, é claro que ninguém vai entender porque eu pergunto as coisas pra mim mesmo, né? Ai, ou talvez, talvez o que, Lara? Peraí, peraí, mano, eu não tô vendo bicho nenhum por enquanto, vou dar uma caçada aqui e ver se eu acho um tesouro enquanto isso, enquanto eu não tô vendo esses bichos loucos Mano, um grande isso aqui, hein? Ah, não, entra e vem, é para o escuro, uuuh, fiquei com medo, não vou lá não Na verdade, eu não sei pra onde eu tenho que ir, né? Onde está ele? Sei lá, mano, onde ele está Opa, achamos aqui uma caixinha, hein? Achamos aqui a caixinha, a caixinha, a caixinha, achamos um leque É, para abanar esse monte de peido de dragão que está aqui nessa porra dessa caverna, só isso mesmo Várias fumaças incandescentes aí querendo me matar, leque do funeral, mano, tô fora do leque do funeral, sai dessa Abre uma escola Não, não saia não, fique Olha, já me passei debaixo de uma água aqui, mano, nossa, tem um bicho ali, que porra é essa, meu irmão? Tão doce, mano, tá muito estranho isso, tem um Tem umas paradas muito Nossa, mano, tem um cara aqui, ó, mexendo a mão, e aí, maluco? Beleza, bate aí Vamos bater aqui, ô, dedinho Opa, boa coisa aqui no chão Um tesouro aqui Firmeza, será que eu consigo entrar ali? Não Eu tô um pouco Tá, toma esse, esse lastro de fogo aqui que você vai entender o que vai te acontecer se vocês vierem pra perto de mim Nossa, nossa, tem gente lá Vamos pegar aqui, vamos pegar Tô um pouco preocupado desses cavalos de troia virem em cima de mim, né? Será que dá pra ilhar esse cara aqui? Não É, deu uma rodopiada aqui Achamos ali uma caixinha, achamos um tesouro aí, como vocês viram E agora a gente vai Eu acho que quando eu fizer isso aqui O bagulho vai lastrar de bicho aqui, né? Eu tô sentindo isso Nossa, agora lasticou mesmo Lascou a minha vida agora Mas era pra isso mesmo Nossa, mano, tô quebrando todas as cavernas Eu tô muito louco Vamos lá Aqui tem uma laranjinha Opa, várias flash shooters Opa, 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 opa Tão vindo os malucos ali, lá Baixa aí Baixa aí que tá vindo os malucos ali Olha lá Tem uns caras aqui, mano Deixa eu ver quantos que tem ali Dois Baixa, vamos ficar quietinho Vamos ficar quietinho Não sei que eles vinham pra cá Vamos ficar quietinho Vamos pegar esse tesouro aqui pra ficar bonito Beleza Foi um cara pra lá Enquanto esse aqui tá dando um mijadão E uma flechada na cabeça Cadê o outro malandro? Tá lá pra baixo, tá tranquilo Foi embora pra lá Tipo um malandro aqui dando Caraca, cadê o cara? Que tava aqui? Ah, tá, tá aqui Pegamos uns fragmentos nele ali E vambora Vambora Vamos adiantar o episódio aí Pra não ficar comprido Como sempre Vamos ver até onde a gente consegue chegar Beleza aqui Deixa eu ver Tem dois ali Será que tem alguém em cima? Se liga nisso então Nossa, muito massa Muito massa Chupa lá Lajiromba Meu irmão Chupa lá Lajiromba Porque vocês pegaram fogo Deixa eu parar daqui Galeria desbloqueada Pá Beleza Vambora Pegamos aqui mais um Um esbreguete Não consigo consertar? Acho que não Acho que eu vou ter que passar por cima Pelo visto Tá, cadê o outro malandro? O outro malandro sumiu Bom É isso aí galera Chegamos aqui a mais um acampamento Deixa eu só achar onde que é Acho que é aqui em cima Pomp Aí Bom É isso aí galera Chegamos a mais um acampamento Então a gente vai parar o vídeo por aqui Como vocês podem ver O episódio tá bem frenético Tá um pouco até assustador Tô gostando disso Tô achando bem da hora E eu espero vocês no próximo vídeo Valeu? É isso aí então Mario Games falando E vazando Tchau Tchau